A galera vai ver, 130 ou 150? Pô, 130? Vagulho como? Desanimante, mano Dá nem pra dançar Quando solta aqueles 150 BPM, pô, ninguém fica parado Movimentando a Glock O dojo que vai lançar A buceta no revólver Pra tá que eu vou destravar Uma rajada, uma rajada, uma rajada Uma rajada, uma rajada de glocar E aí G-dance, solta as suas bravas Solta as suas bravas, solta, solta Não é o que roubo, tá brincando? Uma rajada, uma rajada, uma rajada Uma rajada de glocar Movimentando a Glock O dojo que vai lançar A buceta no revólver Pra tá que eu vou destravar Ela que é 20 na condição E a lovinha se derrama Na onda da caixaça que a lovinha se assombra Movimenta, movimenta Ela se tocou muita força por cima do pau Ela se tocou muita força por cima do pau Não quebrou, não quebrou, não quebrou Movimentando a glock, o dojo que vai lançar A buceta no revólver, prata que eu vou destravar Uma rajada, uma rajada, uma rajada de blocada Uma rajada, uma rajada, uma rajada de blocada Uma rajada, uma rajada, uma rajada de blocada Movimentando a glock, o dojo que vai lançar A buceta no revólver, cata que eu vou destravar Ela que é belo, que é vinte na condição E a novinha se derrama Quer falar de brabos? Toma a minha manigia dança Ô brabo dos brabos Só pedrada, não tem jeito Ela só troca muita força Fussimado, pau Ela já trocau essa força Fussimado Não quebrou, não quebrou Enddabay Não quebrou, 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 quebrou